Música Rapaziadinha do mal, aqui é o André Sagatti, trago hoje pra vocês aí o Hellboy fabricado, produzido aí pela Mil Toys, né? Em parceria com a Dark Horse, figurinha recém-lançada aí, acabei de receber e aproveitando o review, eu farei aí o comparativo do original com o bootleg do AliExpress que tá fazendo a alegria da rapaziada, né? Então vamos começar o review, pra não me alongar muito aí, porque tem bastante coisa pra mostrar, né? Então vamos começar. Começando aí pela caixinha do original, tá? Quem segue o canal sabe que eu não ligo pra caixinha, então eu tô pouco me fudendo pra caixa, né? Porém, pelo preço da figura, né? Não é uma figura barata, gira aí em torno de 100 dólares lá fora mais frete, mais taxa, mais isso e aquilo. A caixinha é merda! Uma caixinha molenga, ó! Bem bosta mesmo, só pra ver a figura O desenho tá legal, do Mike ali no fundo, né? Do Mike Minhola E tá bem bacana, tá muito bem feita, tem o relevo aqui e tal O desenho tá bonito, mas a caixinha é bosta, é molenga Parte de trás, tá ali, o Hellboy, a foto da própria figura O logo aí da empresa, né? O lateral não tem nada, em cima o logo do Hellboy Baixa aí algumas inscrições, tá? É uma luva, você tirando a luva, né? Ela mostraria o que seria o Hellboy, que obviamente eu já tirei da caixa Já brinquei, já fiz o caralho A4 com ele Aí tá ali a escala, né? Um 12 Hellboy, lateral logo ali, ó E aí na parte de trás As pessoas envolvidas no projeto, né? Então tá aqui, ó O nome do Mike Mil Toys, Dark Horse Comics Responsável pela pintura, escultura, isso, aquilo Então tá tudo aqui Tá a caixinha pra abrir, tira aqui É simples, né? E aí vem o blister, bem simples, ó O meu não é versão exclusiva A versão exclusiva, ele vem com o chifre grande, né? Que é igual esse do pirata E vem com a espada Também tá aqui No meu piratinho Então por isso eu comprei o pirata Porque eu queria esses itens e veio com ele E o meu original não veio com esses itens Porque eu não peguei a versão exclusiva Então, o que ele vem de item, né? O meu é o básico do básico, tá? Não vem com quase nada de acessórios extras Então ele vem Duas mãozinhas Duas abertas, né? Essa aqui Com os dedos um pouco mais flexionados Como vocês podem ver, tá muito bem feita A pintura, os detalhes de sombra dentro Ranhuras em preto e tal Tá bem legal E essa outra mão Relaxada, né? Aberta, mas relaxada Essas duas mãozinhas Ele vem com a mão fechada Pra dar um soco E vem com a mão Que é a que está na figura Pra segurar o gatilho Tá? Puxando aí o gatilho da arma Obviamente a arma também tá aqui Deixa eu tirar pra mostrar no detalhe pra vocês Porque tá muito bem feita Ela é plástica, tá? Não é metal Mas tá muitíssimo bem feita Bem bacana mesmo Então tá aí nos detalhes pra vocês Bem bacana, bem legal Ela é idêntica à pirata Que veio do Hellboy pirata Não muda nada, nada Então tá aqui E vem o rabo aqui na caixinha Mas que eu não considero extra Porque, porra O rabo do Hellboy é parte da figura Que tá aqui nele Depois eu mostro pra vocês nos detalhes E aí sim uma head extra, né? A head que vem na figura É de boca fechada Perfeita E a head extra Ele mostrando os dentes Pintura excelente Olha o detalhe ali do coquezinho dele Tá perfeito Perfeição Bem aos traços aí Da HQ Tá O Hellboy tá lindo Diga-se de passagem, tá? Eu já achei a figura pirata linda Né? Então Porra Obviamente A original eu também iria achar E agora sim Eu vou começar o review do Hellboy Comparando com o pirata Eu vou tirar a espada da mão do pirata Porque o objetivo não é comparar os acessórios Que são virtualmente idênticos Mas sim a figura O quanto está parecido Ou não, né? Se vale a pena comprar o pirata Não sei Se vale a pena o original Isso aí a gente vai ver Exatamente Agora Né? Então tá aí Lado a lado As duas figuras Deixa eu tirar a caixinha aqui Pra facilitar E aí sim A começar pelo Sobretudo, tá? Sobretudo do meu Hellboy pirata Eu coloquei no meu Hellboy favorito Que é o Mesco Que é esse aqui, ó Então ele tá com o sobretudo do pirata O sobretudo do tom É muito parecido É muito parecido o sobretudo Inclusive Os detalhes aqui do lado de fora E tal Mas alguns detalhes que fazem a diferença Ó A gola do sobretudo original É muito mais bem poseável É arrumadinha no sobretudo São detalhes pequenos, tá? Mas eu tô mostrando pra vocês verem É diferença E tirarem as suas conclusões Se vale a pena ou não comprar Esse aqui é mais Mais zoado Digamos assim Não é tão caprichadinho Quanto o original Porém Um lance bacana do pirata É que ele tem arame aqui, ó Então você consegue deixar ela Na posição que você quiser A original não tem esse arame O logo do sobretudo No ombro, ó O original é bordado O pirata Ele é pintado, tá? É um decalque Segunda diferença Terceira diferença Obviamente é o acabamento, ó Tem muito pedaço de linha Solta aqui na parte de dentro Do piratinho Muito, tá vendo? Estão vendo, né? Já o original não O acabamento é perfeito A costura As rebarbas É tudo muito Minimamente costurado E muito bem feito, tá? Ambos os sobretudos Tem arame aqui embaixo Então dá pra posear também Do jeito que você quiser Tanto o pirata Quanto o original Mas o pirata Tem uma vantagem Nesse quesito No sobretudo Ele tem arame aqui, ó Na parte de fora Do sobretudo Coisa que o original Ó Ele tem o arame, tá? Mas é bem fraquinho Até para na pose Mas ele é bem fininho mesmo E é mais difícil de parar Esse aqui é mais firme O arame Do sobretudo pirata, tá? Mas no geral O sobretudo do original É um pouco mais bonito sim Não tem muito como negar Tá? Agora vamos aos Hellboys, tá? Eu vou tirar o sobretudo do original Pra dar pra gente ver O body dele e tudo Pra tirar Você arranca o braço aqui Da Da mão dele Não sei nem como tira É só puxar, ó Puxou Fica o pininho Aí sim você consegue Tirar o sobretudo Tá? Eu vou deixar ele sair o braço Por enquanto Pra gente comparar O corpo Eu não sei se dá pra ver na câmera Mas o original Ele é mais parrudo Se você ver de lado assim Talvez dê pra ver melhor O peitoral ali do original Ele é mais fortão Tá? E o original é mais alto Se vocês perceberem O Hellboy original Esse aqui talvez pareça mais alto Por causa do chifrão dele pra cima Mas o original É ligeiramente mais alto Do que o pirata, tá? Pra você ter uma ideia Do pezinho até o final da cabeça 17 centímetros Do pezinho até o final da cabeça 16 centímetros É um centímetro de diferença De um pro outro Tá? Eu olhando assim Eu não tô Eu acho que a perna do pirata É um pouco mais curta Do que o do original Pelo que eu tô percebendo Tá? Não Não posso garantir Mas pelo que eu tô vendo aqui A perninha dele é um pouquinho mais curta Visualmente Olhando assim Sem mexer em articulação Você vê que a réplica É muito boa Mas o original Tem um vermelho mais vivo Do que o pirata Ele é um vermelho Bem mais vivo A borracha mais firme O pirata Se vocês apertarem Vocês vão sentir Que dentro Não tem muita coisa, né? O original Se você apertar Você sente Que tem articulação Dentro dele Tá? Você vê que ele é mais robusto O piratinha não Ele é um pouquinho Mais magrelinho E se apertar Você vê que ele é meio oco Aqui Tá? Então É uma diferença Não sei o quanto isso impacta Mas não deixa de ser Uma boa diferença Então a cor A tonalidade do original Eu achei mais bacana Esse vermelho mais vivo, né? Achei bem legal Os acessórios aqui A cruz O cinto Né? Tá bem parecido O coldre tem também É que o meu caiu E eu não achei Onde eu coloquei Mas tem É igualzinho Então o cinto É muito parecido Do pirata Com o original Muito mesmo Tá? As costas Você vê que o original É mais forte É mais largo, né? Esse aqui é mais afundadinho Um pouquinho mais mirrado Nada absurdo Mas é Tá? O rabo O original Ele é um pouquinho maior também Tá vendo? Se o pirata Tivesse o rabo desse tamanho O rabo pegaria no No chão Com mais facilidade O pirata O original não Ele é mais longo Ele encosta no chão Praticamente E o do pirata Mesmo ele sendo mais curtinho A perna Não pega Tá? Os detalhes Que eu falei de preto Olha na mão do Hellboy Que ele tem alguns detalhes Preto, né? Na sombra Da musculatura Coisa que o do pirata Ele tem Mas é bem mais leve Bem mais Quase imperceptível, né? E o mesmo Entre as sombras Da musculatura O pirata É um sombreado mesmo O original O preto Fica mais marcado Como se fosse algo Dos quadrinhos, né? Outra coisa Que dá pra ver de diferença As articulações São totalmente diferentes, tá? O pirata É joint ball simples No cotovelo, ó Tem até uma catraquinha Ó O original não Você vê que é uma articulação Mais elaborada Articulação dupla Então, ó Ele flexiona isso Aqui no cotovelo Enquanto o pirata A flexão de cotovelo É essa Tá? Não vai mais que isso Então Não preciso nem dizer, né? Em questão de articulação Qual ganha Outro ponto Que eu percebi logo Que eu peguei as duas figuras É a articulação do ombro A do pirata, ó Tá aqui Mas ela é mole, ó Tá vendo? Esse aqui é mole Mas como o braço É mais leve Ela para O original É bem firme Ó Ele para E mesmo com esse pulso aqui, tá? Eu vou até colocar pra vocês verem Que não é papo do sagate Ó Para tranquilamente Ó É firme Bem firme mesmo Tá? Dos dois E o acabamento aqui em cima Tá bem melhor, ó Ele aparece muito pouco A parte interna O pirata O pirata Ó Você vê que o acabamento Não é tão caprichado E o meu A borracha Veio até rasgadinha Aqui, ó Tá? Então Outro ponto negativo Negativo não, né? Outro ponto Que destaca a superioridade Aí do original Terceiro ponto A articulação do abdômen O pirata, ó É isso aqui Mas ele não tem uma articulação aqui no meio, tá? Ele tem apenas na cintura E se você forçar muito Ele vai sair Isso eu já tinha mostrado no review dele Caiu o chifre O original Não Ele tem uma articulação muito boa No meio do tronco, ó E ele para na posição que você põe É muito foda isso E tem o giro da cintura normalmente Cara, isso eu achei muito foda Dá para brincar muito Muitas poses E, porra Vai ser do caralho Tirar foto desse Hellboy É o Hellboy, por enquanto Definitivo aí Da minha coleção Pernas Piratinha abre bem O original também Abre bem Então, quanto a isso Não temos Grandes surpresas A única coisa É que o original Ele é mais firme, né? O pirata Você vê que ele tem um joguinho Mais mole Tá vendo? Mais para Em pé Tranquilo Tem o giro Na concha Coisa que, obviamente O original também tem, ó Bem firme Articulação do joelho Outra diferença Joint ball simples No joelhinho do pirata Com catraco, ó Flexiona isso aqui Se você flexionar mais que isso Ele cai Tá? O mesmo pé Então, essa é a flexão que ele tem Original Flexiona extremamente bem Articulação dupla Vai muito pra frente Muito pra baixo Que é o rabo do original Então, a articulação do joelho Também é É bem diferente, tá? Muito diferente Deixa eu pegar o rabinho do meu Hellboy Hellboy sem rabo Não é Hellboy, né? Beleza Então tá aí É o pai com rabo E aí O último ponto De diferença Que eu vi É a mão aí Da perdição, né? Aqui a articulação É parecida Tem uma joint ball Simples No pirata No original Também tem uma joint ball Mas ela é mais elaborada Tem uma articulação perfeita É firme no ponto Gira aqui Coisa que o pirata também tem Tem essa articulação Dentro aqui da mão Olha que legal Então ele flexiona Tanto na joint ball Quanto aqui Então ele guarda Totalmente o braço O pirata também é muito parecido Ele tem a joint ball Tem também A articulação aqui na mão Então ele flexiona Tão bem quanto Ambos tem essa articulação Aqui igualzinho Gira tudo igual Aí o que muda São os dedos O pirata Simplesmente abre e fecha Abre e fecha O original Abre Fecha, óbvio E abre pros lados Não sei o quanto Isso é importante Pra quem tá vendo o review Mas é uma opção De articulação a mais Eu não acho essa mão A mais bonita do mundo Mas dá pra brincar bastante Com essa opção De ele abrir os dedos Dá pra fazer Muita coisa legal E todos os Hellboys Que eu tenho Nenhum Abre esses dedos Dessa mão Então eu acho Que é uma sacada Interessante Por parte da Mew Toys Apesar do visual Não ser o mais bonito Então essa É uma outra diferença Basicamente é isso O Hellview Não tem muito mais Como eu disse Os detalhes desse Hellboy É magnífico Ele é lindo Lindo mesmo Eu tô gamado nele Tá Como eu disse Eu amo esse Hellboy Da Mesco Acho ele fodão É maior e tal Tá bem maior Inclusive Então Pra mim Ele ainda é o preferido Mas pra foto Esse aqui Vai ganhar disparado Por conta Dessa mobilidade dele E tem ainda Essa outra criança Pitelona Mas que não tem Muita articulação Porra Sagat Eu assisti até aqui Fala aí Compensa original Compensa pirata Gente Eu sempre sou muito sincero Nos meus reviews Aqui do canal E hoje não vai ser diferente Apesar De achar o Hellboy Original Perfeito E não tenho O que reclamar dele Não tenho É uma figura Pra mim Nota 10 Quem assistiu O review Meu do pirata Viu que eu falei Que é o meu piratinho Nota 10 Porque ele é Realmente Adoro esse piratinho Aqui Muito foda Dá pra brincar Bastante com ele Na crise Que o Brasil tá Por tudo Que a gente enfrenta Dificuldades De importação De tudo Eu sinceramente Recomendo o pirata Recomendo mesmo Cara O original tá 100 dólares Você vai pagar Mais a faixa De 30 dólares De festa Pro Brasil Muito possivelmente Vai ser taxado Você vai pagar Uns 600 pau Nesse Hellboy Meu Piratinho Eu paguei 130 reais Então Eu não sei O quanto Justificaria Né Tá duro Ou quem não quer Gastar muito Com figura Ou quem não é Tão fã Do Hellboy Eu sou muito fã Então eu até quis pegar Mas quem não é tão fã Mas quer ter um Um Hellboy na coleção Meu Vai no Pirata Vocês não vão se arrepender De jeito nenhum mesmo Tá Pode ir Vai no papo Do Sagat Que você vai se dar bem Tá Agora Porra Sagat Sou fã Fãzaço do Hellboy Quero ter um Hellboy Definitivo na coleção Aí Tá bom Investe uma graninha Pega o original E deixa aí na coleção Tá Mas o que eu queria dizer É que o Pirata Não faz feio Tá Eu tinha Não tinha preconceito Com comprar Pirata Eu não gostava de figurinha Pirata Não gosto até Porque eu só me fodo com Pirata Ou vem fudido Ou vem molendo Que não para em pé Só toma no cu Então eu tava meio reticente De pegar esse Hellboy Pirata Falei Vou pegar Pra fazer um comparativo Pessoal do canal Ele chegou Pô Fiquei apaixonado Por essa figura Gostei demais E dá pra usar Os acessórios dele No original Que é o que eu vou fazer O chifre Espada Tudo Então Foi uma bela saída Né Uma bela saída Ter optado Em pegar esse Pirata E um dia Se a grana Estiver muito apertada Eu vendo o original Foda-se E fica o Pirata Apresentando o Capetão Vermelho Da coleção E é isso Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Do review comparativo Hellboy Mil Toys Original E o meu piratinha Favorito aqui Alex Prezudo É isso Quem ficou até aqui Puder deixar o like Dar aquela força Aí pra mim Como de praxe Ficarei extremamente grato Fico por aqui Fiquem com Deus E até o próximo review E até o próximo review E até o próximo review Obrigado.